E aí pessoal beleza? Mas Gameplay aqui novamente trazendo pra vocês o Uncharted 4 E trazendo aqui exatamente da onde a gente parou no episódio final aqui em Libertalia Que se eu não me engano esse episódio aqui, ele é, deixa eu ver aqui, é Estarás Comigo no Paraíso né? Vamos fazer onde a gente encontrou Libertalia né? Então vamos dar continuidade aqui na história, lembrando aí você que não é inscrito Já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nada, nenhum conteúdo Nem mesmo os próximos episódios aqui do canal, beleza? Até pra aí quem? Tô curtindo, mas a gente tem um objetivo, lembra? Aí ó Acredite, eu não esqueci o objetivo, eu só tô dizendo, não tá bom Beleza, vamos ver se tem alguma coisa pra cá, algum tesourinho Acertei isso aqui é pra fazer a cerveja dos piratas né? Opa, tem alguma coisa que será pra conseguir subir? Sobe nada né Neide? Beleza, vamos Deve ser pra cá Deve ser pra cá Eu acho que não Ó, pula aqui né Você pegou um registro no diário Vamos ver Libertalia Anotado Tesouro, será? Aqui em algum lugar deve ter algum tesourinho Bom Não vamos focar muito nisso não Vamos Direto Opa Botão errado Vamos ver Opa Mais uma conversa aqui Um diálogo Opa A vista não vai amar Ei Saúde É, saúde O que eles estavam fazendo aqui? Quem, os colunos? É Quer dizer, você faz uma parceria com esses bandidos infames e... e depois? Sabe? Você descansa Procura proteção Toma um trago Tem destinos bem piores Acho que tem Certo ter que ver a estátua do Waver todos os dias E aí E você já Já pensou se a gente tivesse Feito escolhas diferentes? O que teria acontecido? Tá falando de fazer uma torneia pro seu show de mágica? Não, isso era Era uma opção Eu era bom Não era uma opção viável Quer saber? Você tá com ciúmes Sempre teve Sempre teve Tá, vambora Meu copo secou É, eu já ia dizer que o atendimento aqui é péssimo Vamos lá então Olha aqui a taberna, mano Da hora Ô meu Deus Botão errado de novo Confusir com o correr Mas tava ali, né? Consegui pra Tá certo Tem que ter alguma coisa Ei, Sam Dá uma olhada Parece um código dos piratas Artigo 5 Tá escrito Hum O objetivo desse lugar não era justamente não ter regras Até não viu os piratas tinham suas regras Bosta É, sim A regras de conduta, né? O pessoal aqui Ô, bosta Abri uma passagem nova aqui, né? Libertália Tá Vamos sério Vamos pra missão agora Capitão Ainfor Imaginava quando é que apareceria Tem algum desenho aqui de pirata, meio rabiscado, meio nunchado, sei lá. Por aqui, me segue. Será que não é? Ei, Sam, chega aí. Parece interessante. Uma faverna. Parece um tipo de esconderijo. É, mas de quem estaria se escondendo? Eles mesmos? Um mapa. Parece o desenho do distrito comercial. Todos levam ao mesmo lugar. Lá estão nossos tesouros e lá está a torre. O que eles estavam fazendo? Olha o símbolo. Parece um esconderijo mesmo aqui no dormitório, né? É uma igrejinha? A saída é por aqui. Impressão minha ou vi alguém ali? Não é impressão minha, não. Olha lá. Bosta! Bosta! Bora tentar a bala. Não gosto de self e nada. Bosta! Bosta! Aí morreu. Ixi! Eita, acabou a bala, agora deu ruim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. aonde? o que é? o que é? o que é? vamos com a minha arma mesmo, vamos procurar munição aqui para ela eu acho que é isso ai, aqui ta cheio, essa aqui é a outra vamos lá para cima, para cá ou não Nathan Ah, droga, mais caras da shoreline É nóis, já era hora de nos pagarem direito É, vira aí Cadê, cadê, cadê Ah, droga, mais caras da shoreline Ei, eles estão bem aqui, atrás da caixa Corre, corre, corre Ah, mentira Ah, droga, mais caras da shoreline Ó, eles aqui, perto da caixa Sai daí, Ney Toma Ih, agora morro Quase de novo Essa eu também tenho Então Pra cá Vai quebrar, fica vendo Vem, Sam A coisa tá firme É tão firme quanto o resto desse lugar Ah, ok, então não Certo, certo Tô indo Ah, vamos lá, vamos lá É, não vai subir Ah, eu morri Peraí, peraí, vamos de novo Ah, de novo Peraí, vamos lá na frente Peraí, vamos lá na frente Peraí, vamos lá na frente Chết Oh, hell Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, me matou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, opa. Olha isso. Olha o casarão ali. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok? Ei! Esqueceu que a gente ensinou a fazer isso? Hein, seu bundão? Olha, deve ser as mansões, deve ser a dos capitães piratas Lá deve ser tipo o comércio E dos... dos secretas Dos marujos lá Os piratas mesmo E agora? Confia em mim e me siga, tá? Olha lá Deve ser as casas dos capitães Dos chefões Olha isso, muito top Agora é pra cá Opa, um tesouro Um porco O que eu vou dizer com um porco, meu? Será que não era pra cá não? Aqui é só por causa do tesouro mesmo? Ah, era pra cá mesmo Ah É, algo assim Ó Ladeira abaixo Aí Ó Ó o Rei Júlio Definitivamente estamos no distrito de alto padrão Mas não é residencial O que você acha? Algum tipo de prédio comercial? Provavelmente Talvez Libertália tivesse comitê de zoneamento E talvez pagasse impostos Vai saber, né? Cara Cara, é grande esse lugar aqui Vim pra cá dire... Olha isso Oxe O que aconteceu aqui, velho? Uma batalha? Será? Que inferno Que inferno Pelo menos alguns deles Jesus Canhões Barricadas improvisadas Mas o que foi que aconteceu? Algum tipo de batalha Era uma pergunta retórica E... A questão é Quem está lutando com quem? Por quê? Alguns desses cadáveres estão com roupas melhores Parecem soldados Será que descobriram Libertalhos contra soldados? Se for o tesouro ali em cima Então parece que alguém tentou fazer uma retirada É... Vamos torcer pra que não venha o outro lado Certo Será que os encontraram Libertalhos das Índias Orientais, né? No episódio lá das torres A gente encontrou, né? Uma carta das índias orientais Eles caçando o Avery Será que eles seguiram Eles seguiram até aqui Libertal Ou será que simplesmente será assim que eles encontraram O negócio, viram os piratas Ó, a bandeira Vamos entrar aqui O que é isso aqui? Ah, tá só queimado Achei que era um monte de corpo queimado Caraca, olha isso aqui Tem algum comentário aí? Imagina se esse lugar aqui Quando estivesse funcionando plenamente No tempo certo Olha essa porta Tá vazio Claro que tá Foi o Rafe? Não Tudo tá há uns 100 anos sem ser tocado Entendi Vamos Procurar pistas É Procurar pistas Então vamos lá Opa Os ladrões de Libertal Já pulamos o capítulo Então vamos encerrar ele aqui Vamos fazer capítulo por capítulo Então é isso aí Um com o outro Um com o outro pelo tesouro do próximo E virou essa chacina aí Que teve Mas é isso aí galera Deixa seu like Se inscreva Ativa o sininho de notificação Pra não perder nada Beleza? Valeu Falou Fui Fui Tchau, tchau.